Agora, o povo de Deus tem um lugar para potencializar seu ministério. Atendimento personalizado. Comodidade. Veículo de comunicação próprio. Estúdio de gravação. Lugar secreto. Área administrativa. Cuidamos de toda a parte burocrática do seu ministério. Faça-nos uma visita, porque o chamado é seu, mas a produção é nossa. Lux Produções. Propagando à luz. 3016-4850.